Música E ai galera tudo bom com vocês Estou com uma parceria ai com a 25 stories Uma loja de atacados de peças e baterias para celular Vende acessórios de todo tipo que você imaginar Eles estão com ai pedido mínimo de 500 reais Frete grátis para todo o Brasil ainda você ganha 10% de desconto Os 10 primeiros clientes que chegarem receberão brindes Você vai perder essa? Assista o vídeo ai que vocês não vão se arrepender Oi galera do Youtube, tudo bom com vocês? Aqui é Michele, sou vendedora da 25 stories E eu vou passar um pouco da loja aqui pra vocês A gente tem uma parceria ai com o Dieguito 1982 Vamos lá dar uma olhadinha aqui a nossa estrutura Essa aqui é a nossa parte de peças A gente tem bateria, tem frontal, tem tudo ai que os técnicos precisarem A gente envia pro Brasil todo Aqui é a nossa parte de acessórios O que a gente deixa exposto A gente tem bastante coisa também no nosso estoque A gente procura ter ai novidade O que o pessoal estiver precisando As caixas Aí eu separei algumas coisinhas aqui Que eu vou estar passando o preço pra vocês Mas qualquer dúvida, meu telefone vai estar no final do vídeo Vocês podem estar chamando que a gente tira todas as dúvidas Tá galera? Olha galera, esses aqui são os fones da JBL Tá? Ele tá saindo 68 reais Esse daqui, 75 reais Esses dois modelinhos Esse daqui tá 80 reais Muito bacana São bem legais Esses carregadores de iPhone Tá? Aí temos os fones aqui 11, 10,90 Uns cabos, relógio, conversor Ó, esses fones também Aqui são 10,50 Tem essas cores aqui variadas Muito legal São da JBL Game 66 reais Tá? Esse daqui Ele é um carregador universal Gente Tá? Esse daqui Ele é pro V8 Porém Ele encaixa de qualquer forma Que você colocar na entrada do seu celular Tá? Ele encaixa de boa De qualquer forma Você não precisa ficar Poxa na posição certa Os mouse game De 55 De 30 reais Essa caixinha aqui da JBL Também muito bacana O sal bem legal 135 reais E os cabos A gente tem aqui, ó Tipo C A partir de 5,70 V8 5,80 Os da BASIC 6 reais Certo? Os fones Ring light pra celular Muito legal Tá uma febre aí o pessoal, né? Fazendo stories aí Gravando seus vídeos Muito bacana E esse daqui Esse fone de 3,90 Muito bacana esse fone, gente Ele vem até com umas borrachinhas reserva Tá saindo muito Que é muito legal mesmo Beleza? Então, gente Tá aqui as informações Bom, galera Deu pra ter uma noção Nos nossos preços Dos produtos que a gente trabalha Tá? Então, se você entrar em contato com a gente Você fala que você é inscrito no canal do Dieguito Dieguito 1982 Que a gente tem um preço diferenciado Um desconto bem bacana aí pra vocês Tá bom? Um mega beijo Muito obrigada Fiquem com Deus Tchau, tchau E aí, galera Viram o vídeo? Muito bacana, né? Eles têm muita coisa aí no mercado Coisa novidade Fones de ouvido Carregadores Baterias As telas no geral Vocês não vão se arrepender Gente Aí tá o contato da Michelle Tá? Ela envia pro Brasil inteiro Lembrando Pedido no mínimo 500 reais Com 10% de desconto Beleza? Tire mais informações com ela Abraço Tire mais informações com ela